de Lacerda fez isso por conta das medidas tomadas em relação à pandemia de coronavírus. Pedro Marconi, vamos lá, essa história envolvendo a administração municipal e o Ministério Público através da promotora Suzana Lacerda, lá no comecinho da pandemia, ganhou muita repercussão, uma vez que várias medidas foram interpostas na Justiça, mas agora ela voltou a pedir que o prefeito e que os secretários sejam responsabilizados. Me explica detalhes. É mais um capítulo do embate entre o Ministério Público, na pessoa da promotora Suzana de Lacerda, e a Prefeitura, aí representada pelo prefeito Marcelo Berinati e também o secretário municipal de saúde Felipe Machado. O que a promotora alega? Que Londrina teve muitos afrouxamentos em relação às medidas de prevenção ao coronavírus nos últimos meses. Ela, então, entrou com essa ação na Justiça, pedindo que o prefeito e o secretário sejam interrogados pelo responsável pela primeira vara de fazenda pública de Londrina em relação a essas atitudes tomadas por conta da pandemia. E o que a promotora alega, principalmente, que igrejas e também academias não deveriam ter sido liberadas e foram. E, além disso, nós tivemos outras questões ao longo dos últimos meses, mais liberações. Tivemos horário do comércio ampliado, os shoppings e também as áreas públicas de lazer. Então, ela também pede nessa ação que médicos que fazem parte aí do grupo ouvido pela Prefeitura seja também interrogado como testemunha para comprovar o que ela está dizendo que a situação da pandemia na cidade pode piorar nos próximos meses, nas próximas semanas, por conta do feriado de finados. Tivemos uma grande movimentação de pessoas. A eleição também, mais de 200 mil pessoas saíram de casa para ir votar. E ainda o feriado do padroeiro da cidade, do aniversário da cidade, perdão, no dia 10 de dezembro, que ainda não chegou, mas a promotora diz e também pode influenciar no número de casos, Juliano. A gente vai continuar acompanhando de perto isso, Pedro, até porque a pandemia está aí. Nós temos 341 mortes, não saiu ainda o levantamento de hoje. 341 mortes aqui em Londrina desde o início da pandemia, tá? Então, não acabou. O risco ainda existe. Continue como o Pedro está usando máscaras. continue como o Pedro está se prevenindo, usando álcool gel, lavando as mãos com mais frequência, evitando aglomeração. Isso é muito importante, tá? Vamos dar uma olhada aqui, 341 o número de mortes. E nós já temos, gente, eu lembro quando a gente começou a contar isso aqui, 13.659 casos confirmados. Ajudando na região, não, município de Londrina. É só aqui em Londrina, não estão contabilizados os dados da região, não. Então, siga cuidando de você e da sua família. Daqui a pouco, o nosso Pedro Marconi volta ao vivo, 6h53. O solucionador pode garantir...